Nas finais, a maioria dos jogos de simples mostrou nos resultados uma aparente diferença de nível entre os adversários. Na categoria 12 anos feminino, Nicole Souza aplicou 6-0 e 6-1 em Bruna Caporale. 12 anos masculino, Lucas Cruz venceu Rafael Tozzetto por 6-0 e 6-1. No feminino 14 anos, Lara Soares venceu Júlia Iarokrinski por 6-2 e 6-0. Na 14 anos masculino, Evaldo Neto venceu Marcelo Dib por 6-0 e 6-1. Na categoria 16 anos feminino, Isabela Camargo aplicou 6-0 e 6-3 em Gabriela Alves. Na 16 anos masculino, Eric Comate venceu Lucas Cunha por 6-4 e 6-3. Na categoria 18 anos feminino, deu Ingrid Martins por 6-1 e 6-1 contra a mineira Graziella da Mata. No 18 anos masculino, todas as atenções voltadas para a quadra central Gustavo Kirten. Um duelo de gente grande, digno de uma decisão. O gaúcho Diogo Casa e o paulista Alan de Oliveira fizeram uma partida altamente técnica e equilibrada. No primeiro set, Alan errou menos e venceu por 6-3. No segundo, o gaúcho Diogo Casa passou a atacar mais e venceu por 6-4. No terceiro e decisivo set, uma quebra no primeiro game determinou a vitória de Alan de Oliveira, que comemorou muito. Eu amo jogar tênis e isso me dá sempre força, nunca me faz ficar cansado. E, putz, eu acho que isso é o que faz o detalhe nos jogadores. Não é o treino, a raquete, a boria, não. É o jogador, é o coração. E assim foi o que eu acho que fez o detalhe do jogo. Eu queria ganhar, queria ser campeão. Estou triste por não ter ganho, não estou satisfeito com o resultado, mas fui bem. Ganhei jogos bons, jogos importantes. Próximo agora. Em seguida, organizadores e patrocinadores da etapa piauiense do Circuito Nacional Infanto Juvenil dos Correios foram chamados à quadra central para a cerimônia de premiação. Além de medalhas, os vencedores e os vice-campeões receberam kits com produtos regionais. Durante nove dias, 270 tenistas de 21 estados brasileiros jogaram 346 partidas nas 11 quadras do Complexo Radical Tênis. Partidas foram transmitidas ao vivo pela TV Cidade Verde e pelo site cidadeverde.com. À disposição dos atletas, uma moderna academia de ginástica, médicos, 30 fisioterapeutas. Números que fizeram da primeira Cidade Verde Juniors Cup um sucesso absoluto. A estrutura que a Radical tem, junto com a academia, junto com a TV Cidade Verde, eu acho que fez essa grande festa. O Piauí todo comemora o fato de que o tênis está abrindo uma nova história. O esporte do Piauí nunca foi tão prestigiado como está sendo agora. É uma página que nova no tênis a entrada da Confederação e principalmente da TV Cidade Verde. Nós já estamos com esse evento garantido para o próximo ano e tenho certeza absoluta que teremos aqui em Teresina e no Piauí grandes atletas nesse esporte. Para o esporte do Piauí, não só para o tênis, para todas as outras modalidades, esse evento aqui foi fundamental. E também a gente teve a graça do Jorge Lacerda, o presidente da CBT, de incluir a Teresina nesse circuito nacional. Para nós, fantástico. Nunca houve isso aqui. Para nós, o orgulho é poder receber o Brasil inteiro, receber bem, ver que as pessoas saíram felizes, falando bem do nosso Estado, da organização, do que viram aqui, muitos percorreram a cidade, foram a pontos turísticos, restaurantes, elogiaram a nossa terra. E isso a gente fica feliz, nos deixa orgulhosos e certos de que, pelo que já ouvimos aqui, poderemos ter novamente essa competição em Teresina.